Ae povo, sejam todos bem-vindos a sua web tv angolana, eu sou o Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o link dessa notícia para mais pessoas se ligarem nas novidades do Power Campo Brasil. Ontem teve uma confraternização e Nicole disse que não se preocupa com o que as pessoas pensam dela, ela disse que se preocupa com o que a mãe dela sente e Mari rebateu, mas você também já falou coisas que não queria ouvir. Nicole aproveitou e falou também sobre ter ficado longe da mãe, ela disse, então as vezes tem coisas que eu escuto e que para mim não vai ser sofrimento, ficar 3 meses longe é fichinha do que 8 anos. Nicole estava desabafando também com Daniel, ela falou sobre a situação que é ficar longe da mãe por 8 anos e foi criada pela avó enquanto tinha que trabalhar. Drica, Drica, Bimbi e Tati falaram sobre Dani e Mari, eles disseram que salvariam da DR, acho que são o casal mais forte, convidaria para jantar. Bimbi provocou Daniel que rebateu, ele disse que por mais que goste, não significa que tem que salvar da DR, ele inclusive exemplificou, se eu, por mais que eu goste de você, eu vou salvar quem é mais próximo de mim. No caso, Bimbi disse que a primeira opção dele seria a Tati Braga, já Tati Braga disse que Daniel e Mari seriam a terceira opção de salvamento na casa. O que vocês acham dessa aproximação toda? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas e outras informações sobre o Power Cup Brasil, você acompanha aqui na sua Web TV Angulana. Fui galera!